Eu estou dizendo desde o início da minha jornada aqui hoje que a gente não sabe quais serão as consequências de um embargo, de uma sanção. Nós não sabemos o que vem por aí, porque nós estamos indo contra o ocidente e certamente algo vai acontecer. Não acredito que um simples pedido de desculpa, nem um pouco sincero, fará um reparo diante desse caos gerado pelo Lula. Não, até porque já disseram que não perdoarão. Essa frase para o judeu é muito forte, não é assim, o brasileiro tem uma coisa muito afável, né, eu não vou te desculpar, e depois desculpa, o judeu não. Eu estive com o número 2 do Benjamin Netariarro, né, o braço direito dele, antes de vocês chegarem, eu estive com o Ministério da Defesa, com várias áreas, né. Não estava tão grave a situação diplomática naquela época e já se falava do absurdo que era o Lula estar se metendo numa guerra que não é dele. E a gente tem em Pitoli algumas consequências. Uma é econômica, porque as pessoas podem falar assim, ah, mas isso não me atinge. Então deixa eu te explicar. Nós trocamos, né, temos na nossa balança comercial com Israel, 4 bilhões de dólares por ano. São 20 bilhões de reais por ano que a gente comercializa com Israel. Esses 20 bilhões, eles geram emprego, eles geram renda, eles trazem um PIB maior para o Brasil. Enfim, a nossa balança fica favorável, porque é favorável em relação a Israel, é positiva. Então já tem a consequência econômica. Dois, tem uma consequência de segurança, porque a grande maioria das coisas que a gente compra em Israel é material de segurança. Então não existe nenhum outro país no mundo que tenha certas inteligências que Israel tem. No nosso dia a dia, a gente usa cerca de 300 invenções de israelitas no Brasil, todos os dias na sua vida. E aí a gente tem a consequência mais grave da segurança, que é a segurança pública mesmo, a nossa defesa. Porque quando o Benjamin Netanyahu fala que Lula cruzou uma linha vermelha, ele está avisando para não continuar nesse rumo. Porque podem vir sanções econômicas, mas pode também expandir uma questão de uma guerra. Não acho que Israel vai atacar a gente, lógico que não. Mas nos coloca numa situação muito perigosa. E mais ainda, atrai o mundo terrorista para o Brasil. Esse é o ponto. Então, quando a gente fala em trazer a possibilidade da guerra para o Brasil, não é que Israel vai nos atacar, mas sim que a gente se coloca de braços abertos para o terrorismo. E a gente ouviu, eu ouvi, né, e nesse caso fui eu que fiz uma reunião com uma pessoa específica da inteligência de Israel, que disse que o Hamas já está no Brasil, o Hezbollah já está no Brasil. Existem relações econômicas do Hezbollah e do Hamas com Líbano e Gaza, ou seja, Líbano com Hezbollah e relações, transações financeiras do Hamas com a faixa de Gaza e com o Irã, principalmente. A gente tem ao lado do Lula uma pessoa que tem uma filha casada com uma pessoa do Irã, que tem grande responsabilidade no relacionamento com os grupos terroristas. Então, eu estou dizendo o seguinte, Lula quer trazer a guerra para o Brasil, quer trazer o terrorismo para o Brasil. Ontem eu vi uma mala no aeroporto Pitoli, de Campinas, e aí eu olhei para a mala e aí não tinha ninguém na mesa. Aí eu procurei de novo, cinco minutos depois, a mala estava ali e não tinha ninguém na mesa. Aí eu comentei com uma amiga assim, poxa, você viu se alguém deixou essa mala aqui? Ela falou assim, não, não vi ninguém deixando. Eu falei, ó, se fosse no aeroporto de Israel, isso já estaria fechado, né, para todo mundo, para ver se é o antebomba e tal. E assim, no Brasil isso pode ser uma realidade em algum tempo. É muito grave, Pitoli. É muito grave.